Posso ir para esse ângulo, posso ir para lá, é só apertar ali o parafuso. Olha só meus amigos e minhas amigas, o que eu vou fazer agora. Essa aí é a minha invenção, tive uma ideia. Quem lembra aí, acho que nos anos 80, por aí, o MacGyver, assistia demais. Ele tinha muitas soluções e eu também tenho algumas soluções. Vê se vocês entendem aí o que eu vou fazer, vou explicar bonitinho como é que vai ser. Vou soltar aí quatro porcas, uma na outra, para me fazer uma trava, porque eu quero um tripé auxiliar para me gravar com os vídeos, tanto para o vídeo normal, quanto também para TikTok e também para Instagram, Facebook, Xorges. E me vê essa ideia aí, eu tinha algumas peças, vê esse suporte aí. Aí eu bolei essa ideia aqui, vamos ver se vocês gostam, viu? Vocês só vão aprender se assistir o vídeo completo até o final. Lembrando gente, isso aí é invenções, criatividade. Lembrando gente, hoje nós temos avião que carrega 200, 300 pessoas, mas tudo foi muito difícil e começou basicamente assim, na tentativa e um dia deu certo e foram aumentando aí a criatividade do professor da aviação e hoje temos grandes avião, então é assim, pequenas coisas, grandes negócios. Olha, estamos chegando aí a nossa emvenção, soldamos as quatro porcas, colocamos aí um parafuso aí de serra mármore para dar um aperto nesse outro parafuso e ficou fantástico. A nossa peça está criando formato, olha, isso aí é um parafuso que vem em serra mármore e eu estou de quatro porcas, duas para o parafuso grande, uma para esse adaptador e o outro para que vai no tripé. Isso aí eu levei aí umas duas horas pesquisando como é que eu faria isso aí e cheguei nesse resultado. Eu gostei. Aqui é para travar, olha, viu, para travar, olha, para não rodar, viu, olha, pronto, para não rodar, esse botãozinho aqui. Esse outro, olha, vai aqui, já está frio, eu coloquei na água, vai aqui, olha, que ele vai receber isso aqui, olha. Entendeu, olha, aí aqui é para, olha, para me regular, viu, o ângulo do tripé aqui, olha. Então aqui eu vou aqui, olha, aí não roda mais. Esse outro aqui, eu vou soldar aqui, olha, que é para ir no tripé. Aí veja bem, esse tripé aqui, ele tem a opção de, dos dois jeitos, dos dois ângulos, olha. Porém, eu quero deixar ele nessa posição porque eu quero gravar com os dois celulares. Quero gravar com o celular deitado, que é para mim fazer vídeo, olha, deitadinho aqui, olha. E aqui do lado, eu vou pôr um aqui, para mim, gravar em pé, para fazer tiktok e shots, viu. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Esse aqui vai ficar aqui assim, olha, olha. Essa aqui é a travinha, para se eu quiser, se eu quiser deitar ele para o chão, olha, ou para cima, olha. Aqui tem a travinha aqui, olha. Essa travinha aqui, soldei quatro portas aqui, olha, para ele rodar aqui, olha. Aqui, ele vai rodar. Agora aqui, tem esse outro botãozinho aqui, olha, que ele vai aqui, olha. Ele vai aqui, com a porcazinha aqui, olha. Essa porcazinha aqui, ele vai, e aqui por baixo, eu vou soldar o parafuso aqui, olha. Que nós vamos ver já aqui, olha. Ele vai soldar assim, olha. Então ele vai soldadinho aqui, olha. Olha só, vamos lá testar aqui, olha. Então aqui, olha, parafusei aqui, olha, certinho, olha. Aí vamos lá aqui, olha. Pronto. Aqui, eu vou para lá e vou para cá. Agora aqui, olha. Vou parafusar aqui, olha. Soldando no parafuso, dá certinho, olha. Sem nenhum problema. Agora eu preciso travar esse aqui, né, olha. Pronto. Já está bonitinho aqui, olha. Legal. Agora aqui, olha. A gente vai... Pôr esse aqui, olha. Esse pininho aqui, olha. Certinho, olha. Para quê? Para a gente pôr isso aqui, olha. Essa pecinha aqui já vem nesse suportezinho, olha. Olha aí, olha. Pronto. Aqui, eu vou gravar com o celular deitado, né? Pronto. Em pé, né? Pronto. Aqui, eu ponho o celular em pé. Veja bem, olha. O celular está em pé. Para ele não ficar caindo, olha. Então, eu bolei aqui essa travinha aqui, olha. Olha, olha. Travinha aqui, olha. A porra aqui, olha. Que ela vai direto no parafuso aqui, olha. Olha, olha. Pronto, olha. Aí, não vai. Aí, se eu quiser inclinar ele para o chão, eu inclino. Aperto. Se eu quiser pôr ele para cima, eu aperto, olha. Tudo vai de acordo aqui com a minha necessidade. E aqui, eu tenho aqui esse para gravar em pé. Se eu quiser puxar mais para perto, tem rosca aqui, olha. Então, eu venho tranquilo, olha. É só vir para cá. Ele vai vir até chegar aqui assim, encostado do outro. Por que eu coloquei um pouco longe? Porque aqui, olha. O outro celular, ele vai aqui, olha. Deitado. Esse é Zé Maria Lima, viu? É eu, Zé Maria Lima. Prontinho, prontinho, olha. Está feito aqui o meu suporte, bonitinho aqui. Ah, eu quero... Vamos supor que eu queira filmar do mesmo jeito, com o celular deitado. Eu vou fazer isso aqui, gente. É a coisa mais fácil, olha. Eu venho aqui. Faço isso aqui, olha. Tiro aqui. E venho aqui, olha. Ó. Ela vai ficar em pé, olha. Põe em pé, trava aqui, olha. Vai ficar do mesmo jeito do outro. Dois tripézinhos aqui. Para dois celulares. Num tripé só. Maravilha, né? Olha só, meus amigos. Dois tripézinhos aqui, ó. Ó, o adaptador aqui, ó. Aqui é deitado. Se quiser filmar com dois celulares deitado, também pode. Agora é só virar para cá. Para o adaptadorzinho aqui. E deixar em pé. Eu posso vir para esse ângulo. Eu posso ir para lá. É só apertar ali o parafuso. Ela depois vai uma roela aqui ainda. Apertou. E já era, ó. Um abração. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Fui. Tchau, minha gente. Eu com vocês. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.